Vamos começar o nosso programa agora. Boa tarde pra você, Paulo. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edgar. Boa tarde a todos vocês. Vamos falar aqui do centro-oeste de Minas, da cidade de Itaúna. A forte chuva que atingiu Itaúna na tarde de ontem, terça-feira, causou diversos estragos. A principal avenida da cidade ficou completamente alagada. No local, a enxurrada quase encobriu veículos que estavam estacionados. Carros foram arrastados. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a avenida tomada pelas águas. Bem, a água também invadiu uma ala da Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil colocaram as equipes nas ruas atuando para atender todas as demandas em decorrência do forte temporal. Em comunicado à imprensa, o prefeito da cidade, Neider Moreira, disse que foi uma chuva descomunal que atingiu Itaúna. Vamos ouvi-lo. Nós tivemos aqui uma chuva descomunal, um volume de água que caiu num prazo de uma hora e meia, que é uma coisa absolutamente fora da curva. E isso aí causou inundações em várias avenidas da cidade, em especial na Avenida Jovem Soares, que é a principal avenida da cidade. Onde tivemos aí vários carros que foram arrastados pela correnteza. Nessa avenida passa o córrego de Sumidouro e tem uma característica de subir muito rapidamente também e depois se esvazia rapidamente. Mas os prejuízos materiais foram muito grandes na cidade, em vias públicas, muitas árvores de grande porte que foram derrubadas pela força do vento. E muitos equipamentos públicos foram acometidos, que seguramente vão gerar aí prejuízos de alguns milhões de reais. Mas felizmente, pelo menos até o momento, a Defesa Civil está fazendo todo esse levantamento juntamente com o Corpo de Bombeiros. Nós não temos notícias de vítimas, o que nos deixa mais confortáveis, porque o prejuízo material você consegue reparar. Perda de vida não tem jeito, né? Então estamos aqui com toda a equipe na rua, a área de regulação urbana, o serviço autônomo de água e esgoto, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, o Militar, todo mundo trabalhando para poder minimizar essas dificuldades que as pessoas estão passando nesse momento e procurar reparar a atividade da cidade o mais rapidamente possível. Na manhã de hoje, quarta-feira, a Prefeitura de Itaúna e a Defesa Civil divulgaram um comunicado dizendo que ainda há muito trabalho de limpeza para ser feito na cidade. O bom é que ninguém ficou ferido e os prejuízos foram somente materiais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.